Resultado de monitorização do Conselho de Imprensa Timor-Leste, durante o fulano-hárdio de janeiro de abril de janeiro, identifica a atividade do jornalismo balão e a qualidade do menos. Também a intelectualidade do jornalista, entende-se o assunto cobertura. O presidente do Conselho de Imprensa Timor-Leste, Virgílio Guterres, lhe disse a conferência da imprensa sexta-semana e a quinta-feira de monitorização do Conselho de Imprensa focou-lhe a atuação do jornalismo durante o fulano-hárdio de janeiro. Virgílio explica que a técnica é que o jornalista é o outro dia, mas a intelectualidade do jornalismo entende o assunto mais ou menos. O Virgílio Guterres, lhe disse a cobertura durante a situação de pandemia de covid-19, o jornalista é o ponto de vista do jornalista profissional de saúde, mas o ponto de vista do político. A performance profissional é o que cumpre o jornalista. que o jornalismo é o ponto de vista do jornalismo. E o ponto de vista do jornalismo é o ponto de vista do jornalismo. Então, o resultado é o ponto de vista do jornalismo. Durante o trimestre primeiro ano, a primeira nota é que a qualidade do jornalismo é o timor. a qualidade do jornalismo é o ponto de vista do jornalismo. a capacidade de entender o assunto da NB, mas aqui está a cobertura, está cobre. Também o Conselho de Imprensa, na fato de um esforço, o serviço é muito com a Associação Jornalista Cira, que continua a capacita pessoal jornalista Cira, não faz um filho de fala intelectual no profissional jornalista. Mas quando o Conselho de Imprensa descobre o mídia privada Gementi V, no mídia público RTT-LP, nós continuamos a transmitir o programa Cira NB, pela turma cidadão Cira, atua a tênia quando vai perigo do Covid-19. Cariño dos Santos, Jacinto Fouca, Xemén.